Ninguém dá nada de graça, sai faísca, queima o chão, dois grandes times frente a frente, jogão, fique ligado, na tela da EA Sports. A balada está na tela da EA Sports, estamos prontos para levar a você toda a informação de mais um dia de futebol. Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo, trazendo os comentários de cada lance, Caio Ribeiro. Hoje temos o jogo da volta, válido pelas oitavas de final e ninguém quer ficar pelo caminho. É Atlético Mineiro contra o Flamengo. O jogo de ida já foi e eles vão entrar hoje em campo com vantagem, por causa da vitória que conquistaram em casa. Mas a diferença não é grande e a torcida aqui com certeza não vai facilitar para eles. Todo mundo sabe, eles marcam pressão, Caio, no campo todo, ninguém fica muito tempo com a bola no pé, domina, toca. Está no DNA dessa equipe jogar sim, Villani. É um jogo pegado, que requer muita atenção da defesa adversária. Qualquer bobeada e a bola pode ser perdida na cara do gol. E é assim que o Mengão começa o jogo. Eles entram em campo com o time do 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo. Tanto na marcação, como lá no ataque. Atlético em campo. Antes da unificação dos títulos, era considerado o primeiro campeão brasileiro em 71. Gol do título marcado pelo eterno Dada Maravilha na final contra o Botafogo. Grande Dada. E ele foi o artilheiro daquele campeonato com 15 gols. Marcava gol de tudo quanto é jeito. Já dizia Dada, não existe gol feio. Feio é não fazer o gol. Cara a cara pra fazer. Manda pra trás, pode ser bom. Joga sério, tira dali. Tá aí nosso destaque pra ficar de olho, Caio. Fala mais sobre esse figura aí. É um cara com muita força física e que sabe usar isso a seu favor. Ganhar dele no corpo a corpo é quase impossível. Pode levantar na área. Linha de fundo. Teremos escanteio. Preferiu fazer curto por ali. Mais um escanteio. Eles não estão satisfeitos com a decisão do árbitro, Villani. Pra eles o pênalti foi claro e por isso estão reclamando. Cobrou curdinho o escanteio. Fernandes. Mandou pra trás, vem perigo. Defesa segura, vai bem o goleiro. Bateu curto por ali mesmo. Allan com ela. Chegou pro gol. Carrinho. E foi na... Sensacional. Ele levanta a mão. Que defesa. Preferiu a bola curtinha. Bola cruzada pra trás. Pega o goleiro. Boa defesa. Vamos pra mais um escanteio. Bateu o escanteio curto. Perde o gol. Era a chance do empate, Caio. Perdendo chances desse jeito vai ser difícil de empatar o jogo. Olha só, falta pesada. O árbitro tá de olho. Cartão amarelo, Caio. Era pra amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Não gostou desse amarelo, treinador. E deixa claro. Olha a irritação dele ali na beira do campo. Rouba legal. Só a bola. Alain. Eduardo Vargas. Eduardo Vargas. Huck. Descem. Ganham o campo. Dali pode até cruzar. Huck. Descem, ganham o campo. Descem, não tem outro jeito. Olha lá atrás, tá fechado. Abafa pra ficar com a bola. Foi lá o pé pra buscar. Tempo de reação perfeito. Boa progressão no ataque. Quero ver. E o árbitro apita a pênalti. Vai sair... Não, não. Não vai sair o cartão, não. A arbitragem acertou no pênalti, Guilherme. Mas eu concordo que acabou faltando o cartão aí. Juizão. Pênalti bem batido. Pete no gol. Deixa eu te explicar uma coisa. Pra tentar defender o pênalti, começa acertando o canto, tá? Bota a cima dele, tá bom! Show! Chuva de gol! 5 a 3, o agregado. Eduardo Vargas. Segue com a bola no ataque. Pode cruzar na área. Bola cruzada, corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Perde a bola. Eles vão ganhando o campo no ataque. Sai o cruzamento. Vem pra área. Gol! Depois de tocar no travessão, ela entra. Esse é o replay. Filipe escolheu um belo cruzamento pra área, certeiro. E aí não teve nenhum trabalho pra pular, pra se ajeitar, arrumar o corpo. Não precisou fazer nada. Foi só escorar de cabeça pra dentro do gol. Simples e objetivo. Não perca a conta, placar agregado. 5 a 4. Intercepta, chega bem. E por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo. Ava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. É agora. Gol! Já são 2 na conta. Quem é que para, para, não para nunca. Um rolo compressor, um gol pra trás do outro. A defesa não tem sossego, Caio. Momento ruim pra eles na partida. Tem que parar, conversar e se reorganizar. Momento não é bom. Tivemos 3 gols até aqui. Apita o árbitro final do primeiro tempo. 2 a 1 no placar. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Tô de olho neles. Foi limpo na bola. Roo. Pegou. Vem rebote. Árbitro a pita. Impedimento. Christian Pavon. Alan. Pavon. Vamos bem já no campo inimigo. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Tenta dali. Defesa segura. Sem rebote. Roo. Sete é o nosso ideal. O bato do nome de Mia. O será foi o seu tipo mundial. Lula. Cara a cara pra fazer. Defendeu sensacional o goleiro, Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. Atenção. Atenção. Tem alteração. Bateu. Escanteio curto. Cruza a bola pro meio da área. Entrada limpa. Na moral. É dele. O que? Eduardo Vargas. Atenção. O ataque pode ser bom. Perdeu. Matou o ataque. Que bola enfiada. Opa. Parou, parou. Se afobou. Correu antes. Impedimento marcado. É aquela fração de segundo que faz toda a diferença. Acabou queimando a largada. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Eles vão descendo. Vão avançando. Pode vir o lançamento. Passou o partido pela marcação. A bola sai pela linha de fundo. assim que é tiro de meta. Acelera, ninguém para. Segue o lance. Pode sair alguma coisa. para você. No sul do? O gol vazio até o saudoso. O dodo de Fernando e do Tiago Leifert faria. Não dava pra errar. Tá fácil perder a conta. Falta dedo pra contar nas mãos. Tá 6x5 o agregado. E joga o campo pra ele jogar. Afasta o goleiro. Afasta o perigo. Manda o cruzamento pra longe. Atenção, pode sair do bom contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Pela ponta pode cruzar. Quero ver. Gol! Da velocidade. Rápido, rápido, rapidíssimo, Caio. Jogada muito bem armada. Pegou a zaga fora de posição. E aí é caixa. 3x2 no placard na placard. Tavaается pra longe. A vossa é aquela vossa! Salva, na trave! Quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. Bate o ST. Dominou, está pressionado para mandar para o gol. Espetacular o goleiro, os atores da imensatura. Comprido na bola. Atenção no escanteio na área do vazio. A jogada de defesa segura do goleiro. Acabou! Termina o confronto. Temos classificado a próxima fase. Norte days 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 days... aret那 em armas... Nurem, gente! Norte days days days... Caramba de defesa segura do goletiro. Jan душ aqui do goleiro. Teremos grieving koleiro. A CIDADE NO BRASIL